A reforma do ensino médio apresentada pelo governo Michel Temer propõe aulas em período integral e que os estudantes escolham uma de cinco áreas de conhecimento para se aprofundar nos estudos formais. Esse tipo de reforma levanta várias questões sobre o abandono escolar, a formação de profissional e as formas de avaliação dos vestibulares e do Enem. A reportagem é de Michele Gomes. O estudo do DIEESE mostra que a reforma proposta pelo governo de Michel Temer vai expulsar do ensino médio os alunos mais pobres, principalmente os que precisam trabalhar. O primeiro motivo é que o governo quer implantar o ensino integral sem criar medidas para que os estudantes de baixa renda, que não podem abrir mão do emprego, possam permanecer na escola. 80% das meninas nessa idade, elas fazem afavideiros domésticos. Então, o não trabalho, o não estudo, não necessariamente está ligado pelo fato de que ela não goste da escola ou que aquela escola não tenha sentido para ela. O que faz é que a sociedade, a realidade concreta da vida dela, a retira da escola. O segundo motivo para o aumento da evasão escolar é a flexibilização do currículo. De acordo com a proposta do governo Temer, a partir do segundo ano, os alunos do ensino médio podem escolher entre cinco áreas. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissional. Mas dificilmente as cinco serão oferecidas na mesma escola. Os estudantes, então, vão ter que procurar uma escola fora do bairro que ofereça a área escolhida. O que nos preocupa muito também é que uma das questões que está no estudo é o tempo gasto do jovem no deslocamento. E é claro, a área tem uma sua especificidade. Se você pegar grandes metrópoles, grandes cidades do Brasil, o tempo de deslocamento não é um tempo desprezível na vida desse sujeito. Para um jovem que estuda, trabalha, ele faz no mínimo quatro, cinco deslocamentos. Ou seja, ele sai da sua casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a escola, da escola vai para a sua casa. Esse tempo é algo que influencia a sua vida escolar. O conteúdo mais voltado para a profissionalização também vai diminuir as chances desses estudantes irem para a faculdade ou terem bons empregos. O mercado de trabalho tem exigido profissionais com múltiplas habilidades e competências, algo que o novo currículo não estimula. A tendência ainda é os vestibulares exigirem um conteúdo mais abrangente. Bem, se eles exigirem um conteúdo mais abrangente, aonde esse sujeito que só teve parte da educação feita no ensino médio vai buscar? Muito provavelmente ele vai buscar nos cursinhos. Francisco é estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola técnica estadual. Vai para a escola de manhã e faz cursinho pré-vestibular à tarde. E sabe que se tivesse que trabalhar, a situação seria outra. E infelizmente é uma realidade de muitos estudantes. A gente sabe que no Brasil, em São Paulo, é muito comum a pessoa ter que estudar e trabalhar. Felizmente para mim não precisei fazer isso enquanto a escola, estou esperando terminar a escola para poder começar a trabalhar. Mas para muitas pessoas isso é necessário. Música Música Música